E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Digimon Survive Eu esqueci qual é o número desse episódio, acho que é o 18 ou 19 É o último episódio, importante que é o último episódio, vamos lá Finalmente zerar a rota confiável, então bora Sem enrolações, a gente tá com pressa Não esquece de deixar o likezinho, redes sociais aí na descrição Segue a gente na Twitch, principalmente a gente no Discord Que a gente avisa quando vai ter live lá Bora, reta final, vamos pegar o Fanglongmon Pegando ele, eu pego Como fala Todas as evoluções, todos os bichos Vou pegar o Mon, vou falar aqui Acabou de falar com o restinho do povo que eu não conversei na outra parte Proteja o professor, entendeu? Tá, aqui na outra vez eu não consegui falar com o Asaki, o Ryu O Haito na outra sala, então deve ser ele que eu tenho pra falar O Minoru Beleza Se concentrar na batalha Acabem você aqui Eu vou cuidar da Mil, será que é essa opção? Quedinha pela Mil, vai se catar, velho Eu vou cuidar dela Nossa, imagina ser cunhado desse cara Que gostoso Deve ser Bem-vindo de volta, Sobral Beleza, errei Nossa, imagina Ser cunhado desse cara Ninguém merece Tá fazendo ainda o mesmo caminho? Sim, vai zerar agora Você tá com medo? Aí, acertei Uma coisa boa é você se preocupar com o outro Os outros, né? Seu cabeção Tem que ser só sua irmã Bom, isso aqui a gente já tinha visto ele falando Asaki, minha querida Me importa com você Estarei ao seu lado Vamos nessa Estarei ao seu lado Ou me importa com você Eu imagino Você é uma gracinha Afinal de contas Eu sou fofa Bom Acho que errei Mas ela gostou Fiquei convencida Só um pouquinho Tá começando a ser um amor por mim agora Ela tem uma tirada muito boa Olha ela Vai lá, Asaki A Floravão Nossa, que isqueirinho Acertei Tem umas tirada Já já eu vejo quanto que tá de amizade com o povo Dinoro É os diálogos finais Despedida Tô contando com você Você tem... Você tá com medo Tem um lanchinho aí Não, Magi Não, Magi É Não, era essa E eu tô suspeitando que é a do lanchinho Por que será que eu tô suspeitando isso? Quer ver? Ah não, é essa daqui Bom, menos mal Acertei Eu imaginava que ele ia falar Uma coisa do lanchinho Dar uma zoada Uma coisa assim Tá faltando quem? O Rio? Tá no monte ali É Eu vei Eu acho que eu falei que o Rio Na outra sala Ah não, não falei não Eu falei antes Antes de descer 71, 100, 100 93, 100, 100 96 Tá ótimo Dar, Agumon Tá ótimo Obrigado, Agumon Obrigado, Agumon Estamos nessa Estamos nessa E aí E aí E aí E aí Acho que aqui devemos seguir Só tem um corredor pra lá Você tem dúvida? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Isso é isso? O que é isso? Isso, o que é isso? Apenas, a gente tem mais de mais forte. Talvez você está no primeiro. Sim, a gente tem mais de mais. A gente tem mais de mais de menos, isso é muito complicado. A gente tem mais de mais. Eu vou ver o que é isso? Que bem. Isso é a guerra da verdade. Final Battle Final Battle Ah Todos Vamos Minuki 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 Quando eu vi esse mundo, o mundo do lado é que eu me lembro de que eu venho ao meu lado de Haruchika. Por isso, por favor, não me dê a luz. Eu não vou esquecer de que eu tenha me esquecido de deixar o meu nome. e conclusão besta tá na cara né o nossa conclusão parece que chama a gente de idiota a vá que é o cara que tá falando não é a menina eu acho que a gente é idiota E aí e agora ela dá para perceber pela voz também eu tô achando que aquela sacerdotisa tem culpa no cartório Minna... Eu estou dizendo que eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Mewiki... Eu não sei o que é isso. Então... ... ... ... ... Essa cena a gente não viu de outra vez, não. Tomei-chan. Vamos lá! Ela tinha virado uma outra Bagulho na outra luta lá E foi que a gente virou o Megamon Mas isso aí é diferente Cinco pessoas Dois baúzinhos No meio a gente, né Coloca vocês Você aqui Você aqui Mais um Você aqui Focar pra gente ir rapidão Depois do Mugen a gente Vai mesclando a galerinha Que falta o desafio do Mugen também pra gente fazer Vou fazer depois Que eu zerar esse daqui E postar depois Separadinho lá, que é só um desafio do jogo Então Deixar separadinho Eu vou dar a carga de aceleração Espero que você evolua Não perca, né Vai fundir Vou ficar aqui Vou pegar uma caixa Bora lá O Megamon O Megamon Vocês estão juntinho ali, ó Que delícia, hein Vai ser gostoso Essa por doada Que vão levar Deixa eu ver aqui, ó Um E pouco Toma Ei lá Cubinho de gelo Eu vou dar a carga de aceleração Eu vou dar a carga de aceleração Ele dá mais dano com o ataque de... De terra E não pode ficar... Ele não pega status negativo Nem tentar baixar, ó É... As características dele Tipo ataque, defesa, essas coisas Ele é imune E dá o... Dano a mais com... Vou falar Com o ataque de terra Em dois níveis Todas as bestas são assim Uma de cada elemento E não pode ficar com estado negativo De nenhum tipo Perfeito Para que são as lutas finais A área de luz Regaça eles Isso que eu peguei de frente, né De novo Já vou avançando E já mando de novo O nome disso é isso, culacho Pega o item para mim Opa Botei esse estelar Bom Muito bom Só espera Isso, baixa a guarda Tomando reforço O menino tá bravo Eu vou ir pro bloquinho Do lado Consigo fazer um strike Aqui Correr os dois Safada, mas só congelando os inimigos É tá no jogo pra usar Só no esqueminha Eu consigo acertar ele daqui Se eu tiver um bloquinho pro lado Eu consigo Será que ele não vai matar? A costinha mesmo Mesmo assim não matou Podia dar um crítico Todo mundo tá bravo Todo mundo tá bravo E dá um de ataque E um de defesa estelar Que é o melhor Tipo Se eu tiver um de ataque Eu tenho uma chance Apretei a primeira fala Sem querer Vou voltar um pouquinho Ele ali não cai não Nossa Vai ficar spawnando inimigo Até descer E 600 Bom Eu não sei se eu tenho que chegar nela Mas Morre Morre Vim aqui pra curar Puxa Puxa Hum Droga Primeiro Deixa eu fazer o seguinte Então Pudinha pra você Recupera o SP também Se move aqui Vim pra cá E eu preciso de mais energia Então Pronto Reperei Não vi Não vi 90 reais Na Steam E você terminou Lá o Monster Hunter World Eu que estava jogando Por isso dá pra atacar Não é que dá Não dá não Então Estava checando Fica do seu ladinho Congelando seus amiguinhos Você Vai tomar Agora Já pega o outro Ali Perfeito Esse que tanca bastante Leva muito De dano De Como eu falo De De luz Vou jogar Cura 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 Você É Eu joguei muito World Joguei pra caramba 600 horas Pronto Pronto Preparado de ficar Spalando o bicho Agora né Ah não Tem que proteger Mesmo Ele vai ficar Tentando bater Então A bitum Tá congelado Eu coloquei errado Esse aqui Confundi Tá 1500 Esse daqui Vambora Recuperar tudo Olha o filho da mãe Fica quietinho Aí Não Se mexe Cega Bunda Só pra garantia Nunca usei um desse Mas Em mim Ele recupera tudo É SP e HP 999 9999 9999 Vou jogar Jogar mais um desse Esperando SP E a gente chegar com os dois pés no peito Eu vou me recuperar aqui Com licença Tenho bastante mesmo Então Pronto Bora No próximo turno Você tá ferrado Você A gente passa A peixeira Ainda buffou Oh delícia Buffou E deu crítico Será que doeu Será que doeu Aí Ficou com veneno E agora eu vou lá Explodo Buffou Deixa eu confuso Perfeito Para salvar a menina Buffou Morre na espadada Estão lá Mais por melee Bora A gente tem mais umas duas lutas Ainda Cinco peixe fresco Acho que hoje Eu não entendi M.O. Eu vou terminar Esse negócio Esmaião Não capotou É muito feio Quando você faz O Sprite Do nada Pelo Cortou É claro Que não Ia ficar tão fácil Assim Nem virou Bichão Eu vou Tocma, todos os meus irmãos, me ajuda a todos... Tocma, todos os irmãos, me ajuda a ti. Me ajuda a ti. Me ajuda a ti? Porque ele não deu a maldade de ver o meu irmão. Eu acho que o irmão tem que desagirado por causa do crime. Mas não é só isso. Não é isso. Ele é... Aruchika é cocaído, mas... Não é que aquele homem se esqueceu. Daqui a pouco... Eu acho que é preciso falar sobre Aruchika. Vocês... Você conhece algo? Não tem que falar com ela. Não tem que falar com ela. Mas... Vocês também conhecem. O que é isso? Shouju? Todo mundo deve ser puxado para aquele mundo. Como é que o limbo lá entre os dois mundos? O que é isso? Ele está chamando. Tudo bem, Takuma. Vamos lá. Aruchika. Entra a final. Tentar aquele clarão para cegar a vista. Eu estou com a televisão na minha frente aqui. Aqui? Aqui... Esse sou o braço doutor. O braço doutor. Aqui? O braço... Tanto que é muito a passagem. Esse é o braço doutor. Eu estou com você. Olha para cima, espaço nave esquisita verde Ele está olhando para a gente Então, estou dizendo identificar até agora, que coisa é essa Para mim é só uma coisa Estranho, um bicho esquisito Eu sou o Mushi Mijuki, Haki-haru Qual é a diferença? O que é meu irmão? Meu irmão, ainda não é o meu irmão O que é meu irmão? 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 Eu tenho que ser o Mushi Só que o meu irmão É o meu irmão O que vai fazer? Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Meu irmão. Então... Não tem medo de me desistir. É isso. Akiharu sempre pensou o Mewki. Se você durante o que você se livra, Eu queria dizer, né? Há na mão, aí o veror-móforo não é isso. Você também não tem que ser destruído. Eu não entendo. Eu não entendo! O que? O que você está falando? Bem, vai começar. Ah, é o final da última guerra. Eu também vou fazer isso. Se eu puder dar hit kill, eu estou agradecendo. Eu não vou continuar. Eu não vou continuar. Então, Renanmo, Haru, e o Takuma. Todos, eu tenho a minha vida. Eu acredito. Eu não vou continuar. 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 Tem uns minhãozinhos dessa vez? Tem. Super final. Filha da mãe é outra. Na força de um outra. Fora. É você. E... Eu não coloquei HP nele, né? Esqueci de colocar a habilidade. Então... Tomo de Funemon. E... Não sei. Bora. Ou eu tenho que colocar todas as bestas no campo aqui para poder virar. Acho que não, né? Se tem que colocar, você já dá um grito. Mas acho que não. E faltou só a mil, né? Bom, na dúvida. Rapidinho. Para não ter que voltar a batalha inteira. Na dúvida. Mas eu acho que não. Mas vamos lá. Só para tirar o Funemon. Faltou só um mesmo. Vira o Funemon e coloca ele. Coloca aqui. Aqui. Ó. Uma. Duas. Três. E... Cadê? Quatro. Pronto. Quatro. Mata o Benção no campo. Vamos para cima. Um. 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 Para mim. Poderia ser. Poderia vir. Fica ligeira aí, isso aqui é congelar, por isso que eu nem usei o buff. Pra cá. Faltamos, bichão. Deixa eu dar um buff aqui, opa. Caramba, ele escolhe o que ele quer acertar, né? Tá mais apelando que de outras vezes. Vamos embora. Olha os bichão apelando o campo. Olha os bichão apelando o que ele quer acertar, né? Olha os bichão apelando. Olha os bichão apelando. Olha os bichão apelando. Olha os bichão apelando. Olha os bichão apelando o campo. Vambora. Chega, chega. Deixa eu ver quem vai bater mais é o canhão. Então, com sua licença. Vou botar uma 1800 na lata. Vou botar. Errou? Tu tá de sacanagem. Tu tá zoando que errou. O outro passarinho ficou bem melhor, mas tudo bem. Deixa eu jogar um item de cura pra ir lá atrás. Pega aqui, olha. Eu tenho a cura de logo, porque agora eu fiquei... Essa eu não esperava, tá ligado? Focou nele, né? Se eu continuar batendo só em um, tá bom. Agora eu grudei em você, compadre. 1700, 1300 e 800. Eita. Tomou, bonitão. Tomou. Tomou. Tô quietinho aí. Vou passar a lâmina aqui, ó. Tramontina. Tô quietinho. Tinha poucas defesa, hein. Só um pouquinho. Deixa eu curar ele ali Só pra, né Jogar o peixinho Não chega, então não pode ser você Só pra manter esperto Agora você foi ligeiro, né Decideu bater na gente Errou ali do Omega Mon Cara, tá com um fio de cabelo Matou, caramba Então tá, né Acho que ele vai precisar matar só aquele ali Ele ali tá com pouco dano Eles tão na forma do Mega Mon Tipo, de dano Potência Oh, potência Finalizado, não precisa nem matar os Minions Ele tá um anti-elemento Mais um Claro que não é a última luta, né Tem mais uma É, vou apertar Passa o sinal Falei Não virei nem o dragãozão ainda Então vem Ela vem outra forma dele E virou a forma suprema Um adolescente emo Tomem cuidado Hala Fung Long Mon Espera aí que agora não dá pra ver O Fung Long Mon Possuído Olha aí Modo ruim Fung Long Mon Shine Se eles tivessem no DMO, ia ser bem mais legal do que na outra fórmula naquela xin que eles inventaram Agora a gente virou o Fung Long Mon Dragão contra Dragão Deixando a janela aberta, tava entrando Fung Long Mon Fung Long Mon Agora todo mundo não faz pose e vai explodir lá no fundo Mas a gente se exibir Fung Long Mon Então vem, compadre Se fica no roxinho, vai virar o douradinho Olha o tamanho da criança Pequenininho Vamos Imagina que eu tenho que colocar Todo mundo certinho Não sei, mas na dúvida Na dúvida Cadê Tá todo mundo aqui, né Isso Não vou virar o Megamomo Na dúvida não vai dessa forma aqui É coisa, né, volta Vambora Provavelmente a gente vai virar aqui Tá o buffer a você Bora pra frente Respeita Correndo rapidinho Bizarro Bora todo mundo Defenda Vira o bichão Vamos lá Vamos lá Vou dar um boostzinho pro Corgrimmon Pegou e mil e pouco Eu tava defendendo Tão chegando Tão 900 Vamos lá Quanto que ele tem de HP Vamos ver o status dele aqui Ai que delícia 9999 Ignorância Ignorância Perigoso, hein Precisa da metade Da resistência elemental É Numa lei Do status do céu Ó, volta cá Ignorante Vamos lá O ruim é o Né O cara pega o mapa inteiro Terra força Terra força Um pouco Che Então kudo Não podemos negar Vou dar um boostzinho pra você A esperta Aquele pássaro Ele levou uma porrada A coradinha Beleza Tranquilo, só uma mordidinha De lado Vamos lá, eu tenho que bater até quando para a gente poder evoluir Comendo isso aí, hein, Jô Bora, bora, bora Ufa O crítico é com 700 e pouco Nem tem defesa Mais 400 Você já está com 5 mil e vai cacetado No outro turno, sem ser nesse, no outro A gente acha que consegue derrotar ele Mandando uma separada, por causa dele não acertar todo mundo Ah, bicho não vai diminuir a defesa Bicho assim Tentar diminuir a defesa Não rola, não Ó o combo Boa Aê Vem douradinho Briga de dragão Vamos ver se vai vir Ah lá Imagino que é script, não precisava ter colocado eles no campo Mas como eles são forte pra caramba Não tem problema Não tem problema Não, não Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco E assim Esses tempos Não tinha菜 Não tinha razo Queables A chora O ihno É Acha É Olha Posso e aí é bem no vídeo do amor lutando com o teu pedido de mão também tô na dúvida ou eles tão vendo a gente lutando um contorcido levanta a mãozinha e mande energia eu tô com dúvida também tá como link do youtube deixa o like é a cena do pedimolo tudo com o agumon pela foto e filmada também não é você tô me perguntando gostou dele do bichão ali o que é isso? O que é isso? Eu tenho um pouco de luz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Buff, olha o Buffzinho. Eu... Eu acho que... ...mucumucu... Eu também... ...mucumucu... Eu achei que ia terminar antes da meia-noite, mas acho que não, hein? 11h55, não vou conseguir platinar no dia do aniversário. Vou platinar, quer ver? Meia-noite e 5h, do dia 20, quer ver? Temos começado mais cedo e isso que eu comecei era muito pouco, eu acho. Aliás, um pouco dá, né? Estou com 10 horas de live. E, ... ... ... ... E provavelmente esse episódio vai passar de uma hora também, tá? Já estamos com 56 minutos, então vamos até finalizar aqui. Já está no finalzinho. É terminar essa luta. Vamos lá. Opa. Talvez a gente vai liberar a fusão só depois que matar ele, eu tô achando. O neguinho mais. Aí é sacanagem, aí não vai dar pra não fazer nada agora. Ou não. Tomou mais uma já. Cutscene. Cutscene. Ah, é agora. Cutscene. Cutscene. Acabou. Cutscene. 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 O que é isso? 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 É isso que eu ia falar, tomou conta, tipo, empresta o seu corpo rapidinho, eu vim conversar com ele, resolver isso aqui. Agora, agora! Agora! Vandamon, como um brilhante de 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 um brilhante. Que giro aqui! Ah, não é? Não diese sido brilhante de um brilhante de formalismos mostraria para onnage o nome do nghéonor Polsko outro. Pixíssimo, do Nikoagriear. Para um espirito doangemos castanado pra prototy inferior elevelia, eu não vou basicamente descará-lo! T.O.T.M.. T.O.T.M.A... A dor da penna... É... O poder da penna é... A dor da penna é... E a dor da penna... De nada, Kalichika... A irmã... Eu gostaria de pedir a todos... Me ajuda... Não, ainda não, persegui Tem que descer a porrada Bota o restinho Deixa eu colar com vocês aqui Usar um item E pôr uns três Mais um pouquinho Provavelmente ele vai vir pra cima Próximo turno ele rebenta ele Já é Caiu na minha trap Agora todo mundo pra cima Olha o combo Segura os bicho Olha o combo Quanto ele tá de vida Quanto? Oitocentos e pouco É a force Mais um, falta um nada Explode bichinho Moriu Troféuzinho Soberania santificada Derrotamos aqui o Banglongmon, Mondo Ruina É, não foi dessa vez Minha noite e dois já Não peguei Não platinei No dia do aniversário Droga Eu tô achando que o Fanglongmon vai liberar Pra fazer fusão No Ninguém mais No Ninguém mais Não sei se você Não pode Farnlongmon vai Vê o Farnlongmon vai Voltando No Ninguém mais Daí E aí 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 Aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOTTA A CIDADE NO BRASIL 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 No começo era um só, então o mundo começa a mudar. O que é isso? É, como se fosse o último espelho, o mundo se tornará em uma forma de existência. Isso é... Ou seja... O mundo e o獣o que vivemos juntos? O que é isso? Sim. A gente pode ter tempo para receber as pessoas que possam ser um espírito. Mas... A gente pode ter tempo para receber as pessoas que possam ser um espírito. Os espíritos... Os espíritos... Uma vez... É verdade... Talvez isso seja uma boa coisa, né? Mas... Eu não posso me enviar aqui. Eu sou uma família... Meus amigos... E... E... Eu acho que... Eu acho que... É... Há pessoas que não vão saber o que fazer quando o mundo se fundir? É... Só 90% só... E tenho certeza que... Desse 90% 80% vai tomar a pior decisão... Sobre isso... É só parar pra pensar, imagine se nosso mundo tivesse isso... Não é? É que... O que você quer dizer? É claro que você está comente com uma vez. Mas... A sua mãe é muito loucura. Eu vou gostar de comer, né? E? E... Eu quero comer! Vamos lá, vamos lá. Nós temos uma cidade que vivemos aqui. Ah, claro. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Labramon... Espera. Eu não sei se você não dizer. Kudemo, vamos lá. Vamos lá. Não podemos dizer que não é. Doraquim, como você vai? Você também? Hum... Bem, né? Nós... Você nunca vai conseguir se levar de mim. Não é não, Lorde? Bem isso. Ah! Se você me levou a Lopmon, a família... Não, por causa da Lopmon, você está aqui agora. Não, não. A família está aqui. Não, por causa da Lopmon, não, não? Não, não. Mas você está entendendo com os que estão entendendo. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Onde também O policial batendo em criança e Digimon E Moral fica separado Só que aí a gente pode voltar e tal Vamos ver sim Tem falta de memória Oh, esse spread é novo Garota sensata Mas Olha os gambitos Não vai acontecer, não é? Tudo bem, não é? O que você está gritando? Bem... O que você sabe? O que você quer dizer? Aqui é... Abreviação do que? 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 E a partir de lá? Por que... O que você quer dizer? O moleque tem brinco? Não, no cabelo atrás... Nosso molequinho é um brinco! Já? Digital ou Monster... Digimon, olha lá? Mesma coisa que no moral! Começaram a chamar eles de Digimon... Por causa do vídeo que vazou... Do... Pagoomon lutando com o Pidimon... Eu acho que isso é incrível, não é? Ah, eu também me encontrei com um monstro. Mas eu não sei se você não tem nada de bom, mas... Se você chegar com um monstro, você vai me derrubar. O que é que você acha? Então, por que você veio? Eu vim aqui. É... Eu quero ver... Eu... Entende? Por isso, eu vim aqui no lugar. É isso mesmo? É isso mesmo. E... É aqui! É aqui! É... Na... Nossa, filha da mãe, vocês fizeram sprites dele. Por que não deixou no jogo? Essa não esperava. e aí e aí e aí e aí e bonitinho só ter cabeça é só para dar um gostinho olha só vocês querem mas não vou te dar geração do futuro completamos aqui o final é da rota confiável não vai cantar não o arsena já tá grande vídeo olha aí a fotinha olha e aí e aí e aí do jogo salvar mas aquele não tirou foto não nesse aqui no no moral sim mas nesse aqui não salvar aqui e aí e aí e aí E aí e aí a mão de Takuma desbloqueou evolução para fangilo E aí pessoal, estamos de volta, fiz um corte rápido aqui Pensei que ia ter que chegar até o caminho, o caminho não, o ato 4 Pra poder evoluir pro Fanglongmon Pensei que ia ter todo mundo no campo, né, que tem as bestas Mas não é o caso, o Agumon consegue evoluir sozinho, tá? Só o Omegamon que ele vai precisar do Gabumon lá, do professor pra evoluir O Fanglongmon não precisa, então Troféuzinho de platina caindo agora Cheguei e fiz o prólogo rapidinho aqui Na segunda batalha já dá pra evoluir E na primeira dá pra evoluir, só que eu passei rápido e nem percebi Então estamos na segunda batalha aqui, quando a gente encontra o Minoru e o Fakumon Bora evoluir, platininha caindo na conta aí Platina número 54 Só vem Só pra colocar aqui no finalzinho do vídeo Pra vocês poderem ver Pesquisador mestre Mestre da sobrevivência, olha aí Olha aí, que bonitinho, já vou mostrar a platina pra vocês Vamos ver a habilidade passiva dessa criança aqui Que demorou um pouquinho só Pra gente pegar, pensei que ia ser na luta contra o chefão final Aumenta o dano causado por ataques de luz e trevas em dois níveis Olha aí, aquele canhão do... Que eu uso com uma China Dramon e tal Perfeito pra usar nele Ele e a lâmina Impede todas as anormalias de status e reduções de estatísticas Cara É o bicho mais roubado, não é não? Olha como estão os status dele É bem mais forte que o Megamon Acho que ele só perde em velocidade De resto E o ataque físico de resto Ele está bem balanceadinho 7k de vida Nus Olha o ataque básico dele Olha onde que vai 1, 2, 3, 5 quadradinho Nus Faça dano de não elemental aos alvos Reduzindo... Ah, todas as estet... Nossa Até gaguejei Reduzindo todas as estatísticas em dois níveis Está difícil Estou morrendo de sono Ele vai... Reduzir tudo em dois níveis, cara Nossa, é muito apelão É muito apelão Tipo Reduzir HP... Não Ataque em dois Defesa, velocidade Vou dar um exemplo aqui, ó É retardado o bicho, mano Ó Nossa senhora Faz o símbolo do bem e do mal e tumme Se o cara sobreviver Se ferrou Vou mostrar aqui o trofazinho pra vocês Eu estou bugando Gaguejando pra caramba de tanto sono Digimon Survive Prontinho Platininha Número 54 Minha platina E tenho todos os Digimons agora platinados aqui na minha conta Já foi o Cyber Slewt Hacker's Memory Next Order E agora Digimon Survive Beleza? Dos que lançou pro PS4 Lógico Platinadinho aí Infelizmente não foi no dia do aniversário que eu estava fazendo live Mas foi quase Foi por 38 minutos Mas é isso Agora sim Vamos me despedindo A gente se vê Vou fazer os vídeos ainda do Desafio do Mugen Então não acabou ainda Eu vou fazer um plus ali Acho que em dois vídeos a gente termina Não sei quantos desafios que é Dois ou três no máximo E é isso Valeu Até mais Falou Fui E aí E aí